Bato a porta devagar É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada Não podia ser de outra maneira É sorte, é sina, uma mão cheia de nada E o mundo à cabeceira Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Tudo muda, tudo parte Tudo tem o seu avesso Frágil a memória da paixão É a lua fim da tarde É a brisonde e adormeço Quente como a tua mão Mas nunca me esqueci de ti Não, nunca me esqueci de ti Eu nunca me esqueci de ti Não, 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 nunca me esqueci de ti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.